Pois é, agora você paga a PSN Plus para receber um jogo capado, incompleto, sem você ter acesso às features dele de lançamento. Sim, agora é isso, você paga a Plus para receber os títulos que são prometidos por ele, mas chega lá a versão, é uma versão cortada. Pois é, vamos falar hoje dos jogos da Plus e o que está acontecendo já, em parte lá do blog da Playstation que comentou sobre essa versão da Plus. Antes de começar o vídeo então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho aqui do seu lado e vem comigo para o vídeo. Quem me mandou isso aí foi o meu amigo Peala do canal Visceral Play, ele mandou o link do blog da Playstation falando sobre os jogos da Plus. E uma coisa é que tipo assim, eu não falo muito de Plus aqui no canal e tal, porque você abre a tela e em 10 minutos você vê o que são os jogos, eu não vou fazer um vídeo enrolando só de jogos da Plus. Só que aqui não é para comentar dos jogos da Plus em si, mas para comentar de um específico jogo da Plus. Então, 3 jogos vieram para a Plus, que é sempre dois de Playstation 4, um de Playstation 5 e esse aqui também é Playstation 4, que é o Godfall. Está vindo uma Lego, né, Super Venus da DC e está vindo o Mortal Shell, que por sinal é um jogo excelente, guys. Tenha review aqui no canal, recomendo vocês assistirem e jogarem esse jogo, principalmente se você gosta de Dark Souls. Muito legal ver esse jogo aqui na Plus, eu achei da hora. Entretanto, outro jogo que entrou na Plus, que é o que nós vamos falar, é o Godfall. O Godfall ele saiu junto com o lançamento do Playstation 5, basicamente, só que foi um jogo fraco, né? Tipo, não é horrível, mas ele é fraco, ele é enjoativo, ele é até bonitinho graficamente, mas ele é enjoativo pra caramba. Eu joguei e parei, também eu dei uma dropada nele. Então, assim, né, o jogo vendeu mal, sinceramente ele vendeu mal. Ainda mais que o Playstation 5 não tem uma base muito grande, principalmente na época do lançamento, né, devido a faltas e tal. Mas ele ainda não comprou muito o Godfall, não, né? Se você for bem precisar, ele é um dos poucos jogos disponíveis. E olha ainda que era um dos poucos jogos disponíveis, né? Aí o Godfall, pra tentar, né, correr atrás do prejuízo, eles pegaram e lançaram o jogo pro Playstation 4 também. Pra aumentar qualquer base. Mas, pelo visto, também não adiantou, porque o jogo já tava meio queimado. É mais um jogo como serviço, lúteis, você sabe como é que funciona, né? Eu torço pra esses jogos explodirem, porque explodirem no ponto negativo, né? Não de vendas. Porque é tenso. Enfim, até aí, ok. Aí os caras foram lá e deram o Godfall na Plus. Beleza, o jogo deu uma flopadinha, né? Dá uma divulgadinha a mais no jogo aí, né? O jogo que a galera conhece. Vai que cria novos espectadores. Sei lá, comprem conteúdos no jogo. Nem sei se tem conteúdo por fora, se quiser pra comprar. Mas vai que, né? Os caras, às vezes, é bom. É uma divulgação boa. Só que o que acontece? Quando foi anunciada, foi a Godfall Challenger Edition. Né? Aí, tipo, a galera ficou meio assim. Que diabos é Challenger Edition, né? Eu nunca ouvi falar de Challenger Edition. Só tinha Godfall. Não tinha esse negócio de Challenger Edition. E aí que tá a pegadinha dos caras. Olha que sacanagem. Eu não estou falando isso de rumor, nem nada. Tá no próprio blog da Playstation. Lá no blog da Playstation, eles comentam sobre os jogos da Plus e tal. Dão um pequeno resumo sobre cada um dos jogos. Você vai ter lá o Lego DC. Você vai ter um resumo do Mortal Shell, RPG de ação, papaplipa. Você vai ter um resuminho ali do que vai vir para a galera da Plus e os principais jogos. E o Godfall lá, ele fala que é um jogo de lutes, de luta, universo de fantasia, papapá. Chegando mais para o final, a gente tem a seguinte palavra aqui no blog do Playstation. Que diz o seguinte sobre essa maravilha. A Challenger Edition foca em três modos. Lightbringer, Dreamstones e Accident Towers of Trials. Todos são conteúdos de nível endgame. Mas você será imediatamente equipado com uma variedade de armas e pontos de habilidade. Que te permitem se juntar com até dois jogadores em co-op. Até dois outros jogadores em co-op. Você e mais dois. Então, tipo, o que é isso, né? Aqui, ele vai falar mais embaixo ainda. Aperfeiçoe sua build e destrua... Aperfeiçoe seu build, ainda tá com um erro de português, né? Aperfeiçoe sua build e destrua seus inimigos. O co-op da Challenger Edition é compatível com todas as edições com o upgrade de Godfall. Permite cross-play entre gerações. Tá, beleza. Jogadores de Godfall Challenge Edition podem fazer o upgrade pra edição deluxe. A qualquer momento para ganhar acesso às campanhas de Godfall e Fire of Darkness. Cês entenderam o que que significa o bagulho aqui? Tipo assim, vamos dar Dark Souls na Plus, tá? Nós sempre com o Souls aqui, tem muita gente que assiste Dark Souls. Só que o que que a gente vai dar de Dark Souls não vai ser o jogo. Você vai poder jogar PvP, tá? Você já vai ter umas armaduras, um pouquinho de alma pra você upar o personagem. E você vai jogar apenas PvP. Se você quiser jogar a história do Dark Souls, você vai ter que comprar a edição deluxe. Ou seja, os caras tão vendendo uma demo. É uma demo, tá? Vendendo não, né? Tão te dando, entre aspas, uma demo. Porque você paga por isso mensalmente. Estão te dando uma demo de um jogo na Plus como se fosse um jogo oficial. O cara que chega lá, tipo, ah, eu vou ver esse Godfall aí. O cara, às vezes, nem assina a Plus todo mês. Ele faz, tipo, eu faço isso, né? Ultimamente eu não tô fazendo não, mas geralmente eu faço isso. Eu, quando eu não tô jogando muito jogo online no Playstation, eu não assino a Plus. Aí eu espero pra ver. Se vai ver jogo bom na Plus, eu assino de novo e pego lá. E o cara que faz isso vai ver, pô, Godfall, um título de PS5 e tal, mesmo assim sendo mais ou menos. Vou assinar logo pra pegar. E aí vai esse negócio aqui. E detalhe, né? Eles revelaram isso basicamente agora pra gente, né? Foi aí agora que saiu. Tipo, foi hoje no blog do Playstation. Antes, a galera, eu fui ver no Reddit, a galera perguntando o que que é a Challenge Edition. Ele falou, não, eu vou ter que esperar ele não lançar pra ver, porque ninguém sabe o que que é. Então, é isso que os caras tão fazendo. Os caras tão lançando um beta, um teste beta basicamente, né? Uma versão trial, poderia dizer. Uma versão de teste do jogo. Onde você vai poder curtir um pouquinho do conteúdo do endgame. Mas se você quiser jogar, você vai ter que jogar a edição deluxe. Olha que palhaçada, né? E pior, né? Foi tudo friamente calculado pra vender, em parceria pra vender mais Godfall. Porque deve ter sido difícil a venda desse jogo. Deve ser realmente... Os caras realmente não devem ter faturado nada pra poder chegar nesse nível aqui. O que acontece? Quando você entra na página do Godfall. Eu entrei sem estar logado e logado pelo computador. Você não consegue comprar o Godfall. A versão base dele mais. Ele fala que não está disponível pra compra. Adivinhe. Porque quando você desce a página. Lá vai ter as duas versões. Que é a deluxe e a ascended. Que vem com mais coisa ainda. Uma skin louca lá. E a digital deluxe por R$134. E aí já tá com desconto pra quem é assinante de Plus. Então, os caras tão fazendo basicamente isso. Estão te dando uma demo. Como se parecia no jogo completo na Plus. E eles dão jogos completos na Plus. Então, o que tá errado. Tão dando uma demo. E estão colocando aí o jogo. Pra você comprar no pacote deluxe. Pra você jogar. Falar. Pô, testei essa demo. Vou comprar a edição deluxe. Sendo que era pra dar o jogo completo. Então, é uma picaretagenzinha isso aqui. É uma sacanagem, né? Zinha não. Picaretagenzona mesmo. E cara, basicamente é isso. Ou seja. Basicamente você não tem o jogo de PS5 da Plus. É como se eles tivessem dado dois jogos pra vocês. E um teste. E um beta aí. Pra você jogar. É igual o... Tipo. É um Other Ring. Os caras deram um Other Ring aí pra você. Nessa versão de teste da Other Ring. Né? Que a gente testava um pouquinho o co-op e tal. E pra você jogar a versão completa da Other Ring. Você tem que comprar o jogo. É isso. Só que aqui ainda você pagou a Plus pra isso. Tá, tecnicamente é o Other Ring também. Porque você tem que ter Plus. Mas é que tá sendo como um jogo dado da Plus. Né? É pior. Então, cara. Realmente espero que a galera reclame disso aqui. Né? Que caiu em cima. Igual caiu com o Horizon lá. Pra mudar isso aqui. Porque se aceitar isso aqui. Vai virar moda. A gente sabe, né? Dá certo. Vira moda. E aí dá pra... Cara, tipo. Isso é tão bom pros dois, né? Pros cara do God. Foi pra Sony. Porque a Sony vai tá vendendo mais jogos dentro da plataforma dela. Né? Incentivando a galera que tá na Plus a comprar a versão completa. E a produtora também. Então, agora que a gente vê jogos grandes aí entrando na Plus. A gente vai ter que desconfiar. Porque vai ficar... Pô. É o jogo completo mesmo? Será que vai ser alguma versão diferente? Né? Ah. Apareceu um jogo aqui. Uma versão com nome diferente. Ih. É marmelada. Aí a galera vai começar a pensar assim. Espero que a galera reclama disso aqui. Isso aqui é bem absurdo. Eu achei bem errado. E eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui.